Olá meninas e meninas, tudo bom com você? Hoje o vídeo está muito, muito, muito legal Porque hoje nós vamos passar 100 camadas de batom Eba! Será que vai dar certo? Será que vai funcionar? Será que vai ficar bonito? Então já deixe seu like com 100 camadas de batom Se inscreve aqui no meu canal que é só apertar no botãozinho vermelho Você já está inscrito Ative as transplicações que é do lado do inscrito E bora pro vídeo Bem-vindo ao mundo da Lorena Gente, eu só estou na primeira Vou começar com esse Nossa, ele é rosa Assim A primeira Tá caindo tudo Agora eu vou pra esse Pronto Agora eu vou pra dois Agora eu vou pra três 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 Quatro Agora eu vou pra isso mais pequenininho É muito bonito Até agora só foi rosa Um, dois, três, quatro Três Agora eu vou pra você né Três 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 Já estou fazendo assim mais carinho Três 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 7 08 9 Nuno Tá saindo para a gente Tá Como é? Nuno 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 Décimo 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 primeiro É, décimo primeiro Esse é um Agora duas Doce Três 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 Agora quatorze Doze 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 17 18 Estamos chegando quase a 20 19 Agora 20 Eba Estou tornando 20 20 Agora vamos fazer 22 20 20 20 21 22 24 21 22 22 25 25 Ele ganhou 39, agora vamos ganhar 9 21, 92, 93, 94, 95, 93, 94, 94, 98, 99, 100 O objetivo era ficar igual ao patate? Não, isso é que não tem pão assim Mas gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, dê um like, inscreva-se aqui no meu canal se você ainda não for inscrito e ativa as notificações clicando no sininho Um beijo de batom todo borrado e tchau tchau, até o próximo vídeo Até o fim